Olá, meninas, bolseiras e meninos também, né? Estou aqui de volta, no espaço de arte Selga, pra mostrar pra vocês mais um modelinho bonitinho de um estojinho escolar, de um porta-maquiagem, um porta-biju, né? Uma facinha bem versátil. Eu sou Gislaine, facilitadora da Selga, trabalhamos com patchwork em bolsas e afins. Eu estou aqui no espaço de arte Selga, segunda-feira, das 18h às 21h, na quinta, das 9h ao meio-dia, das 13h às 15h, na quinta-feira também. O meu curso, a gente divide em alunas que têm facilidade, né, que a gente chama de curso pra iniciantes, e as mais, vamos dizer, evoluídas, né? Por exemplo, uma peça dessa aqui, que requer uma habilidade um pouquinho melhor, a gente vai fazer um pouquinho na turminha que está um pouco mais adiantada. As iniciantes, que não sabem colocar linha na agulha, mas que adoraria, né, falar aquela frase gostosa, que toda artesã gosta, né? Eu que fiz. A gente tem pecinha simples também, essa, por exemplo, pra começar, que nós vamos fazer hoje, é uma pecinha bem simples, mostra que a colocação de zíper, que todo mundo teme muito, o plástico, né, o viés, que todo mundo tem temor. Eu vou mostrar pra vocês que é muito simples, tá bom? Vou usar nessa pecinha um estruturador que chama Duratran, ou Nylon 600, mas Duratran é mais conhecido. Aqui na selga já existe, né, porque tá na moda, tá na selga. Então, eu cortei na mesma medida do meu tecido principal, da minha parte externa, e passei uma costurinha de segurança, que eu vou fazer a última aqui com vocês, ó. Essa costurinha de segurança é muito importante pra facilitar a peça não andar, né? Aqui, ó, igual aqui, que deu essa enrugadinha, olha, eu vou segurando, pra hora que você for fazer a peça, ele tá preguinhas. Então, é muito legal fazer a costurinha de segurança. Fiz a minha costura de segurança, vou refilar, ó, vou tirar esse excesso do Duratran. Eu sempre corto um pouquinho maior, porque o tecido de algodão, ele cede, e o Duratran não. Então, pode ser que ele vai ficar pequeno, então, eu sempre deixo sobrar um pouquinho. Deixei essa partezinha aqui pronta, que vai ser nossa parte externa, ó, vou deixar reservadinha aqui. Vamos colocar com... Começar com o tal... O tão temível plástico. Hoje, nós contamos com uma coleção muito bonita, aqui na Selva tem uns maravilhosos, que são os viés de tricoline. Não é aquele viés de juta, aquele bem grosseirinho. São viés de tricoline, são diferenciados. Então, facilita muito o trabalho da gente, né? De ficar cortando viés. Então, eu vou abraçar aqui o meu zíper, meu plástico, e vou colocar o meu zíper aqui, tá bom? Tô trabalhando com zíper de metro, mas pode ser o zíper de... O zíper normal, comprado aqui na Selva, que também tem todas as cores. Abracei meu plástico e vou passar meu viésinho aqui em cima do meu zíper, ó. Se tiver dificuldade, passa primeiro com o viés, depois que colocamos no zíper. Cortei meu viésinho aqui, vou pro outro lado. Fazer a mesma coisa, abraço o meu plastiquinho aqui, ó. Tem uns grampinhos que eles ajudam muito a gente, quando a gente tá iniciando. São esses daqui de papelaria, ó. Eles ajudam muito. Quando a gente tá começando, que não tem aquela facilidade de tá segurando o material, ó. A gente abraça aqui, vem com o outro zíper, faz a mesma coisa. Vocês perceberam que eu deixei um tantinho de zíper aqui, pra hora de colocar o cursor eu não ficar sofrendo, tá bom? A gente sempre corta mais mesmo, pra depois não ficar sofrendo com a hora de colocar o cursor. Já consegui apoiar ali, eu comecei a costura, agora vai facinho, olha. Só não esquecendo de encaixar o plástico, tá bom? Então, já coloquei o meu bolsinho. Vou fazer novamente o mesmo processo. Eu pego primeiro, abraço o plástico, olha, com o viés, né? Venho aqui com o meu zíper. Tomo cuidado de ficar na mesma altura aqui, na mesma distância. Certo? E vou fazer meu outro bolsinho, ó. Aprendi lá, tá presinho? Agora, eu tenho a liberdade de trabalhar aqui, ó. Segurando só ali. E vou terminando, ó. Então, vamos perder o medo do zíper, vamos perder o medo do plástico. Uma dica legal é não pôr o peso aqui no plástico, porque senão é lógico que a máquina vai segurar. Eu não estou trabalhando direto no plástico, eu tô trabalhando com o tecido, com o tecido e o plástico no meio. Agora, nós vamos colocar, olha, então, nós já fizemos dois bolsinhos, ó. O bolsinho de cá e o bolsinho de lá. Vamos fazer a da telinha. Então, vamos abraçar agora, né, a telinha. Ao invés de a gente abraçar o plástico, como a gente fez até agora, nós vamos abraçar a telinha e colocar da mesma maneira aqui, tá bom? Abracei a telinha. Essa telinha é um charminho, um diferencial do nosso trabalho. Da mesma maneira, ó. Ó, tô abraçando a, tô colocando a telinha no meio do viés, tô furando o viés no zíper, tá bom? É, vocês perceberam que eu coloquei o zíper com o viés só de um lado. Eu coloquei, olha, fechei aqui, né, abracei a telinha, abracei, deixei essas partes abertas, não deixei? Porque eu vou fixar na minha base agora. Então, o que que eu quero de bolso? Eu vou ficar com esse bolso e esses dois bolsinhos, certo? Então, esses daqui eu vou bater porque vai ser um bolso só. Espera que vocês já vão entender o que eu tô dizendo. Olha, gente, vocês perceberam que eu não coloquei pezinho de zíper hora nenhuma? Só tô tomando cuidado pra não pegar a agulha no zíper, pra gente não quebrar a agulha. Então, esse como vai ser um bolsinho só, eu já vou bater esse e esse daqui. Tá certo? Bom, já resolvi qual que é meu bolsinho. Meu bolsinho vai ser esse, meu bolsinho vão ser esses dois. Eu venho aqui... Encaixo bem as minhas medidas, de preferência usando uma fita métrica, né? Agora, olha, qual eu quero que fique o fundo do bolso? Esse aqui. Então, eu vou fixar na minha base. Ah, lembrando, estou usando aqui como forro o nylon acoplado. É um nylonzinho que ele vem com uma espuminha, uma telinha que é super fácil pra correr na máquina, doméstica, qualquer máquina. E nós temos aqui na selva, tá bom? Vou ajudando um pouquinho com a mão. Porque a gente tem que correr o nosso tecido, né? Tem um... Quando é um tecidinho mais... Vou segurando, olha. Vou apoiando, na verdade. Não é nem segurar, é um apoio. Agora, antes da gente refilar e cortar a nossa... Fazer a nossa costurinha já de segurança, a última. Vamos colocar os nossos cursores, tá bom? Ou, se vocês quiserem fazer antes, que dá mais segurança, faça antes. Mas, não esqueça que não pode passar na onde vai entrar o cursor. A gente pula, ó. Fiz a minha costurinha de segurança aqui. O que é costurinha de segurança? É uma costurinha que vai me ajudar a colocar depois ela na peça principal. Na minha parte externa, sem correr o risco dela tá saindo do lugar e ficar... Aí, ó. Como eu não coloquei o cursor, eu não posso passar por cima do cursor, olha. Agora, nós vamos colocar o cursor. Cursor, eu sempre falo pras meninas. Não existe mágica, não existe método, é treino, tá bom? Então, vamos assistindo as aulinhas da Selga e vamos colocando os cursores. Porque não existe mágica, é treino. Colocamos os cursores, né? Nossa pecinha tá quase pronta. Vamos refilar. Já colocamos o cursor, então, a gente pode cortar já bem certinho, ó. Nossa pecinha já tá encaixadinha. Vou cortar minha telinha aqui também, que tá sobrando. Vou refilar aqui também. Peça refilada, peça montadinha. Vou fazer a famosa costurinha de segurança, que eu fiz só nesse primeiro pedacinho. Agora, nós vamos fazer nas outras. Vamos fazer do avesso, porque o plástico não corre melhor. Passada a nossa costurinha de segurança, nossa pecinha tá propriamente pronta, olha. O que nós vamos fazer agora? Nossa parte principal, que é o nosso... Vamos unir com a mesma costurinha de segurança. Inclusive, olha, por esse lado eu coloco meus grampinhos. Essa parte aqui vai o fecho de cima. Né? Esse aqui. Então, essa parte aqui posso fechar. Essa não, porque eu vou ter que colocar essa outra parte. Certo? Então, essa parte aqui de baixo eu vou deixar aberta. Eu não vou passar minha costurinha de segurança. Então, eu vou vir aqui. O resultado final da peça é sempre melhor, bem melhor com a costurinha de segurança. Uma coisa que as alunas perguntam muito é se pode ser com zigue-zague. Pode ser com zigue-zague. Quem tem overlock nessa hora aqui, pode tacar uma overlock. Essa parte que eu não fechei, olha, é a que nós vamos colocar esse fechinho aqui. Então, vamos lá. São quatro pecinhas, olha. São duas assim e essas duas aqui, tá bom? Nós vamos usar primeiro essa daqui. Então, nós vamos medir aqui quatro centímetros dessa pontinha aqui, olha. Pra colocar essa pontinha. Então, eu acho o meio aqui. Acho o meu meinho. Meço quatro centímetros aqui. Que é o nosso, é essa primeira pontinha, olha, eu tô colocando aqui. Vou vir aqui, ó, e já vou marcar a outra. Ó, com a própria peça. Ó. Aqui e aqui, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Lembra que eu falei pra gente deixar abertinho? Porque nós vamos pegar só essa parte, eu não posso varar aqui, certo? Vou passar aqui, ó, pra colocar essa pecinha. Venho, faço um furinho aqui, venho aqui, coloco a minha pecinha. Presto atenção pra não colocar de ponta cabeça, tá? Então, essa pecinha aqui tem que ficar assim, porque essa vai vir aqui, certo? Vai vir aqui. Então, ela tem que ficar pra cima. Coloco aqui dentro, olha. O duratran, ele já garante que ele tem um bom, uma boa estruturação, então, eu não preciso colocar nenhum reforço, tá bom? Venho com um alicatinho. E força aqui o resto dele com o próprio alicate. Bom, colocamos, então, o fechinho de fora, né? Vamos colocar agora o viésinho dos lados. Lembrando que eu tô usando o mesmo viés. Eu termino um centímetrozinho antes do... Do término aqui, ó. Tá? Ó, eu vou terminar um pezinho de máquina aqui antes. Desço a agulha. Coloco no ângulo aqui, ó, de 40... Não vou falar em ângulo, não, né, gente? Não, a gente vai complicar muito a vida, né? Só virou, ó. Tá? Tô usando a marquinha do viés. Aquela marquinha aqui do viés que vem pronto. Pra quem for usar o viés do mesmo tecido, é meio centímetro de margem aqui. Essa parte eu vou até o final, que é aquela que nós vamos pular. Um pezinho, um centímetrinho ali da pezinho, pra fazer o nosso último cantinho. Vem, ó, vem por cima daquele viészinho que eu comecei. Não comecei no ângulo de 45 aqui, ó? Vou terminar em cima, ó. Bom, nossa parte, então, de fora já tá pronta, ó. Agora, nós vamos bater esse viészinho. Começamos da... No mesmo lugar aqui que a gente iniciou. Vou ajeitando. Quem tiver dificuldade, vai pro ferro de passar roupinha. Acento direitinho esse viés. Estamos terminando? Espero vocês na minha aula segunda, das 18h às 21h, e de quinta-feira o dia todo. Nas 9h ao meio-dia. Das 13h às 15h. Temos muitos modelos, mas vários, vários, vários. E aceitamos sugestões também. O que a Luna trouxer, a gente desenvolve junto. Porque hoje, né, nada melhor do que criar. Ser diferente. Colocar as coisas com a nossa carinha. A Selva contribui muito com a gente com isso, porque a gente usa, acha um fechinho diferente, acha um... Tá? Então, aqui nós temos um bolsão. Né? Um bolsinho, desculpa. E aqui nós temos um bolsão. Tá? Que poderia ser dois bolsinhos. Nesse caso, a gente escolheu por um grandão, tá bom? Ah, tá. Vamos colocar o nosso fechinho aqui agora, né? Vou medir aqui. Ele tem uma aberturinha, olha. Deixa eu apresentar pra vocês o material, né? Olha, ele tem uma aberturinha. Então, a gente pode até dar uma ajudinha assim, dar uma aberturinha. Abrir um pouquinho, porque ali tem uma camadinha maior. Acho o meio do mesmo jeito aqui. Como agora a gente não vai poder cortar, a gente vai colocar um alfinetinho, né? Ou se achar mais fácil, talvez até menos perigoso, a gente vai se acompanhar por aqui, ó. Que dá na mesma, tá bom? Que é facilidade do aluno. Olha, coloquei aqui. Conferi lá se tá certinho, certo? Ó, conferi. Vou abrir bem, porque aquela pecinha ali, ela tem um biquinho mais chatinho. Tá vendo? Ele é chatinho, ó. Ele não é redondinho. Vou dar uma fechadinha nele. Então, encaixei, olha, chego, né? Com a agulhão, com uma outra ferramenta. Agora, eu venho e pego o alicatinho da mesma maneira. Ao contrário das bailarinas, que as perninhas são pra fora, esse aqui é pra dentro, tá bom? Que ele tem esse espacinho aqui dentro, ó. Dele pra cabejar ele lá dentro, ó. Mesma coisa no outro. Encaixa bem bonitinho. E a nossa pecinha tá pronta. Gostaram da diquinha? Pra noitinha, pra cinema? Então, é isso, gente. Mais uma diquinha, né? Pecinha bem lindinha. Venha pra selva, tá bom? Obrigada, até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.